O que é que resta do seu conhecimento de Jesus se a gente jogar fora a Bíblia? O que é que resta do seu conhecimento de Jesus se a gente jogar fora a Bíblia? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. O que é que sobra do seu conhecimento de Jesus se a gente jogasse a Bíblia fora? Se a gente jogar fora a Bíblia? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. É sobre o conhecer experimental de Jesus. É sobre aprender uma experiência com Jesus. É por isso que eu tenho que ir para um versículo muito batido. Que é a fala de Paulo aos Filipenses. Que é quando Paulo fala aos Filipenses. No capítulo 3. No capítulo 3. Em Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai falar a respeito da mudança que aconteceu no seu interior. In the chapter 3 of the Philippians, the letter to the Philippians, Paul talks about the changes that happened within him. E para esse desenvolvimento de uma intimidade com Deus. E para esse desenvolvimento de uma intimidade com Deus. E for the development, for the growing of this intimacy with God. Eu preciso fazer como Paulo fez. I need to do like Paul did. Que é abrir mão de toda a sua reputação. Which is to let go of your reputation. Abrir mão de todo o conhecimento religioso prévio. Let go of all your previous religious knowledge. É você, de fato, colocar na balança ideal. It's when you actually balance things out. When you think about the things properly. É, e você começa a comparar de maneira objetiva o que você sabe do conhecimento de Jesus. And then you can actually establish a difference between what you know, just in your mind, from the knowledge of Jesus that you have. A experiência que você tem de Jesus. The knowledge when it comes to the experience you have with Jesus. Vamos ler lá, a partir do versículo 1 mesmo. Let's read from verse 1. Paulo diz, finalmente meus irmãos, alegrem-lhes no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança e é uma segurança para você. Look at this, verse 1, chapter 3 of Philippians. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it's safe. E ele fala, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal e com a falsa circuncisão. Look, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. E ele vai falar, porque nós somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e que não temos confiança alguma na carne. For we are the circumcision, who worship God in spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Ainda que eu, propriamente, tivesse razões para ter uma confiança. No, I also might have confidence in the flesh. Então, Paulo está falando o seguinte, a verdadeira circuncisão não é mais aquela que é feita na carne. So, what Paul is saying is that the true circumcision is not the one that's made in the flesh. Não há nada na minha carne que me faça me sentir, digamos assim, digno. There's nothing in my flesh that made me feel worthy. Mas, o interessante é que ele fala que ele, teoricamente, até teria como se orgulhar na sua carne. And what's interesting to notice is that Paul says that, theoretically, or, you know, hypothetically, he would have reasons to boast or have confidence in his flesh. E por que que ele poderia se orgulhar na sua própria carne? Why would he be able to have confidence in his flesh? Desde o versículo 5. Let's look at verse 5. Circuncidado no oitavo dia de vida. He says, Circumcised no oitavo dia. Pertencente ao povo de Israel da tribo de Benjamim. Of the stock of Israel of the tribe of Benjamim. Verdadeiro hebreu. A Hebrew of the Hebrews. Com relação à lei, fui fariseu. Concerning the law, I was a fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Concerning zeal persecuting the church. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Concerning the righteousness which is in the law, blabeless. Mas o que pra mim era lucro pra ser, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Look at verse 7. But what things were gained to me, but all these things were gained to me, these I have counted for loss when it comes to Christ. Eu vou reler esse versículo com uma adaptação. I'm going to reread this verse with an adaptation. Que poderia, pro nosso contexto, fazer um pouco mais sentido. Seria mais ou menos assim. For our, when it comes to our context, our modern context, it would make sense like this. Eu teria, se alguém, vou ler o versículo a partir do 4. Se alguém pensa ter mais, que tem razão pra confiar na carne, eu ainda mais. Look at this. Though I also might have confidence in the flesh. Verse 4. Hoje, pra nós, poderia ser algo nesse sentido o versículo 5. Nasci num lar evangélico. The verse 5 would sound like this today. I grew up in a Christian home. Pertencente aos, da doutrina de Calvino. Belonging to the doctrine of Calvin. Is that what I'm saying in English? Calvin, yes. I think so. I think so too. John, the Calvin, yeah, I think so. People who are Calvinists. Yeah, Calvinists. You understood it. Yeah. Mais especificamente, membro da igreja presbiteriana. More specifically, I'm a member of the Presbyterian Church. Um verdadeiro evangélico. A true Christian. Quanto a lei, um conhecedor nato. When it comes to the law, I know it all. Quanto ao zelo, orava, jejuava pelo menos três vezes por semana. Concerning the zeal, I prayed and fasted at least three times a week. Quanto à justiça, eu jamais me misturei com o mundo. Concerning righteousness, I was never involved in the worldly things. Mais do que para mim era lucro. But what was gained to me. Eu passei a considerar como perda pelo conhecimento de Cristo. These I have counted to loss for Christ's sake. É aqui que alguns cristãos se perdem um pouquinho. And this is where the Christians lose themselves a little. Porque nós, aparentemente, não estamos dispostos a abrir mão de todo o nosso conhecimento prévio da religião para conhecer a Jesus genuinamente. Because we're not willing to let go of our previous, of our history, of all of our knowledge that we have, the religious knowledge we have, so that we may get to know Christ. Porque, aparentemente, nós estamos muito orgulhosos da nossa capacidade de nos apresentarmos dignos diante de Deus. Because we're really proud of our ability to present ourselves as worthy before God. Parece que tem mais valor, a minha oração é mais escutada por Deus. It seems that there's more value. It seems like my prayer is heard by God. Se eu me apegar a esses conceitos humanos, do que é ser alguém santo? If I'm still attached to these human values and concepts of what's to be holy. Mas o que é mais louco é que essa passagem de Paulo fala também não só de um contexto religioso. But what's crazier is that when it comes to this saying of Paul, it doesn't really limit to a religious scenario. É algo social, profissional. This is something social. This is something professional. Nós poderíamos ler assim também. We could also read verse 5 like this. Eu que nasci num lar de empresários generosos. Learning, I grew up in a very generous house of business people. E eu sou pertencente a um grupo seleto de empreendedores altruístas. And I'm part of this selected group of business men who are very selfless. Da tribo, daqueles que financiam ONGs e projetos sociais. And from the tribe of those people who are financing projects, social projects all around the world. Eu sou um verdadeiro homem generoso. I'm a true, generous person. Quanto à lei, eu nunca fui sequer acusado de corrupção. Concerning the law, I was never accused of corruption. Quanto ao zelo. Concerning zeal. Eu sempre cuidei dos mais pobres. I was always, um, I always took care, I always helped the poor. E quanto à justiça que há na lei. And concerning the righteousness in the law. Ninguém pode me acusar de nada. I'm blameless. Nobody can accuse me of anything. Vamos fazer uma outra releitura? Let's read it in another way now. Eu que nasci num lar de médicos. I grew up in a house of doctors. E sempre fudei nas escolas onde não havia drogas. I always went to schools where there were low drugs. Da tribo daqueles que sempre tiraram as melhores novas. I was part of the group of the people who had the highest grades. Eu que nunca causei mal a ninguém. I never caused anything bad to other people. Me tornei um especialista na medicina. I'm a specialist in the medical field. Eu faço trabalho social. I am involved in social work. Quanto à lei, eu sempre sou muito zeloso. Concerning the law, I'm a very zealous person. Na minha profissão, eu cheguei no mais alto ponto. Eu sou um pós-graduado. Eu tenho um PHD. And when it comes to my professional career, I'm at the highest. I have a PhD. E a gente poderia colocar isso em todas as profissões. Um advogado, empresário, um professor, um pastor. A gente está sempre dando referências do porquê que nós somos bons. And we can think about this context in any profession or occupation, a pastor, a doctor, a lawyer, or anybody, because we're always presenting ourselves with the good things so that we may feel worthy. Ou então, ainda que nós não tenhamos vindo de uma família ou de uma tradição profissional, mas algo na área moral, por exemplo. Or even though we don't come from more of a traditional family, when it comes to the business field, we are very proud of our moral standards. Então a gente começa a dar referências. Deus, eu que nunca fiz um mal a ninguém. Eu que nunca transgredi uma lei sequer. So we start saying, God, I never caused anything bad to other people. I never did anything wrong. I never broke a law. Eu que nunca gostei de mentira. Eu nunca me envolvi com prostituição. Eu sou uma pessoa boa. I never liked lying. I was never involved in prostitution. I'm a very good person. É disso aqui que Paulo está falando. This is what Paul is talking about. Da capacidade que nós temos às vezes. The capability that we have sometimes. De nos vangloriar naquilo que nós conquistamos. To boast in something that we have conquered. Acontece que se nós pegarmos todas essas coisas boas e legítimas. The thing is, if we get all these legit things, all these good things. E nós colocarmos na balança. And if we think of it. Juntamente com o conhecimento de quem Cristo é. Thinking together with the knowledge of who Christ is. Então a nossa genuína atitude deveria ser de abandonar isso aqui que nos credenciava. So when we balance these things out, our attitude should be that we should let go on these good things that were part of us. De eu vou me apegar ao conhecimento de Cristo. So that we can be attached. So that we can get to know Christ deeper. E ao aprofundamento de uma intimidade com esse Jesus. And being focused in this growing and going into more of a profound relationship with Jesus. Eu quero poder trazer essa realidade de que se você não estiver disposto. I want to bring this reality of if you're not willing. De ficar totalmente nu perante Deus. If you're not willing to be completely naked before God. Se você não estiver disposto a abrir mão de todo o seu conhecimento prévio. Toda a sua capacidade de se apresentar diante Deus. If you're not willing to let go on your previous knowledge. So that you can present yourself naked before God. De todas as referências que você pode dar. Of all the references you can give about yourself. Para poder conhecer a Jesus. So that you may get to know Christ. Você não vai conseguir desenvolver intimidade com Ele. You won't be able to develop your relationship with Him. Porque impressionantemente. Because impressively. Deus não está atrás de uma performance. God's not looking for a performance. Quando Deus olha para mim. Ele não está atrás de boas referências. Para que Ele possa me recompensar com a sua intimidade. When He looks at me. He's not looking for references. So that He may reward me with His intimacy. Eu acho que esse é o escândalo da cruz. And for me this is the scandal of the cross. Porque o objetivo da cruz. Essencialmente falando. Because the goal of the cross. In a more profound way. É mostrar que todos nós carecemos de um salvador. In a more exclusive way. Is that the cross shows us. That we all need a savior. Todos nós precisamos. E nos render. Aquele que é perfeito. We all need to surrender to the one who's perfect. E por mais que eu tenha boas referências. E um bom conhecimento. E eu tenha. Digamos assim. Algum tipo de vantagem natural. Com relação às outras pessoas. And even though I have knowledge. Or any advantages. Or apprehends. When I'm comparing myself to other people. The cross shows me that none of these things would be credited to me before God. O começo de um relacionamento com Deus. The beginning of a relationship with God. Está na morte do meu eu construído pelas minhas convicções. The beginning of this relationship starts. It's on the death of my own personal convictions. Paulo fala que no versículo 8. Mais do que isso. Eu considero tudo como perda. Quando comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Look at what Paul says in Philippians 3.8. Yet indeed I also count all things loss. For the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. E foi por causa dele que eu perdi todas as coisas. For whom I have suffered the loss of all things. E todas essas coisas eu considero como esterco. And count them as rubbish. Para poder ganhar a Cristo. That I may gain Christ. De ser encontrado. And be found in Him. Essa é a loucura de Paulo. This is the craziness of Paul. Essa é a loucura que nós precisamos ter. This is the craziness we need to have. Todo conhecimento teológico. All of our theological knowledge. Todas as tradições religiosas que aprendemos. Todo o comportamento moralmente significativo que nós já aprendemos. All the good moral behavior we have learned before. Nós precisamos considerar todas essas coisas como perda. We need to count all these things as rubbish, as loss. Para que Jesus seja a suficiência no nosso interior. So that Jesus may be enough within us. E como é que é isso na prática? E como é que isso funciona na prática? É literalmente chegar perante o Senhor. É quando você vem antes do Senhor. E você fala Jesus. E você fala Jesus. Para conhecer mais profundamente quem o Senhor é. Para conhecê-lo mais profundo. Eu estou disposto a abrir mão de todos os meus conceitos humanos. Para conhecê-lo mais profundo. Eu estou disposto a deixar de todos os meus conceitos humanos. Todas as minhas conquistas naturais. Todas as minhas conquistas naturais. Eu coloco essas coisas de lado. Eu coloco essas coisas de lado. Para que eu possa conhecer ao Senhor. E ser achado no Senhor. E ser achado no Senhor. Na minha vida de intimidade com Jesus. O que eu percebi que gerou um aprofundamento gigantesco diante do meu Deus. O que eu aprendi, o que eu percebi, o que eu percebi, o que eu percebi realmente que o que ajudou muito nesse crescimento de intimidade com Deus. Foi quando eu passei a considerar como literalmente perda. Tudo aquilo que um dia para mim era motivo de orgulho. Para que toda a minha justiça diante de Deus seja Cristo. Porque é só no fim de mim mesmo que eu posso iniciar o conhecimento de quem Cristo é. Porque é só no fim de mim mesmo que eu posso iniciar o conhecimento de quem Cristo é. E eu descobri que não há valor que se compare ao conhecimento de Cristo. E eu descobri que não há outras coisas que são mais valiáveis que o conhecimento de Cristo. Então, na minha vida hoje, pessoal. Eu amo o meu casamento. Eu amo o relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Eu amo a religião que eu tenho com a minha esposa. Mas se comparado com a grandeza de se conhecer a Cristo. Quando eu comparo isso com a grandeza de se conhecer a Cristo. O meu casamento e o sucesso do meu casamento é nada. Meu casamento e o sucesso do meu casamento é nada. Eu me tornei pai recentemente. Eu sou um pai. Eu tive um bebê recentemente. Hoje, meu bebezinho tem quase cinco meses de vida. E eu posso te falar uma coisa de todo o meu coração. E eu posso te falar uma coisa de todo o meu coração. Por mais que a realização do sonho de ser pai seja algo muito relevante para mim. E era algo que eu poderia talvez me orgulhar diante de certas pessoas. E algumas pessoas ficam tentando falar assim, Mateus, o que você aprendeu na paternidade e que você leva para o seu relacionamento com Deus? E o que mais me marcou? É que hoje eu tenho um bebezinho de cinco meses. E não há nada que ele possa fazer para conquistar o meu amor. E não há nada que ele precisa fazer para ganhar o meu amor. O meu filho não precisa ter um comportamento perante mim. Meu filho não precisa ter um comportamento perante mim. E o mais louco É que o meu bebezinho, ele não se relaciona comigo porque ele quer algo de mim. É simplesmente porque ele entendeu que ele tem um pai. Ele tem alguém que cuida dele. E esse é o relacionamento que ele tem comigo. E o que é mais, assim, fantástico é isso que eu tenho trazido para um relacionamento com Deus. E o que é mais impressionante sobre isso é que isso é algo que eu estou trazendo para minha própria relacionamento com Deus. Eu não me vanglorio na minha paternidade. Eu aprendi com o meu filho. Eu aprendi com o meu filho. Que perante o meu Deus. Que perante o meu Deus. Tudo que ele espera de mim é um comportamento como de um bebê. A única coisa que você espera de mim é um comportamento como de um bebê. De alguém que quer estar com o pai simplesmente porque ele é meu pai. A pessoa que quer estar com o pai apenas porque ele é o pai. Abandonar o seu conhecimento humano. Despir-se das suas conquistas e de todos os seus ganhos naturais. Putting off all your conquests and all your personal gains. É sobre você voltar a se relacionar com Deus. And it happens when you start to have a relationship with God. Somente pelo que ele é. Just for who he is. É só porque ele é meu pai. Just because he's your father. Eu não quero mostrar nada. I don't want to show anything. I don't want to prove anything to God. Eu não tenho que provar. I don't have anything to prove. A única coisa que tem. The only thing that I have. O que sobra. The only thing that's left. É que eu tenho um pai. Is that I have a father. E é por isso que Jesus, eu queria encerrar essa aula falando sobre isso. Sobre a expressão que Jesus ensina aos seus discípulos. And that's why Jesus, and I want to end this class with the expression that Jesus used to his disciples. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus fala sobre o clamarmos, o Espírito de Deus que clama Abba em nós. I don't know if you know it, but when Jesus is talking about the spirit of God within us that cries Abba, Abba Father. Abba não é uma palavra. Abba is not a proper word. No original, inclusive, as pessoas fizeram a associação de que como se Abba fosse Papaizinho. In the original, and some people translate this word Abba as a caring father, as a papa. Yeah, like daddy. Like daddy, yeah. Papaizinho, enfim. Mas Abba não é isso. But Abba is not, that's not a translation. Sabe o que que é Abba? You know what Abba is? Abba é o som que sai da boca de uma criancinha que é israelita. In the Jewish culture, the babies, Abba is the sound that comes from the babies, the Jew babies. Quando ele está tentando falar a palavra pai. When the baby is trying to pronounce the word dad. Daqui uns dias eu vou estar ensinando Benjamin a falar papai. In a couple of months, maybe I'm going to be teaching my son how to say dad, daddy. Provavelmente o que ele vai falar é papá, papá, papá. But probably what the baby is going to say is dad, 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 dad. Esse balbuciar do papá, papá, pá, é o Abba para o israelita. This trial, this, the baby when, the baby is trying to pronounce the word dad, like daddy is the word Abba for the Jewish culture. É o bebê falando, é o filhinho falando, Abba, Abba. It's the baby calling for the father saying Abba, Abba, Abba. Esse é o clamor que Jesus falou que o Espírito Santo gera em nós. This is the cry that Jesus said that the Holy Spirit will create within us. É quando toda a minha armadura, góspios, é desmontada. It's when all my Christian armor is gone. É quando todo o meu conhecimento teológico é colocado no lixo. It's when all of my theology is in the trash. Quando eu viro para o meu Senhor, eu falo, Abba. It's that moment when I turn to my Lord, to my Father, and I say, Abba. 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 Papai. Daddy. É esse chamado íntimo particular. This cry that's intimate, that's private. Que é meu e dele. That's mine and his. Onde não há performance. Where there is no performance. Onde não há necessidade de provar algo. Where there is no need to prove anything. Só eu e meu Pai. It's just me and my Father. Abba. Abba. O meu relacionamento e a minha intimidade com o Senhor. My relationship and my intimacy with God. Foi literalmente revolucionado. Was literally revolutionized. Quando eu parei de querer aparecer algo com as minhas palavras para Deus. When I quit trying to prove something or show off something with my words. E eu simplesmente falei, Abba. And I started only saying, Abba. Relações com Deus. Como ele sendo seu. Abba. Relate to God as if he was your Abba. Então tudo o que eu quiser saber sobre quem Deus é e como ele é. So everything I want to know about who God is and how he is. Eu olho para Jesus. I look at Jesus. Todas as características de Deus estão expressas em Jesus. All of the characteristics of God are expressed in Jesus. Mateus, isso é heresia. Mateus, this is a heresy. Não, não, não. No, it's not. Jesus fala isso, se não me engano foi para Filipe em João 14. Jesus says this, if I can be wrong, but I think it's to Filipe in João 14. Quando Jesus está falando sobre o Pai, eu acho que foi Filipe mesmo que falou assim, Jesus, mostra-nos o Pai que isso vai ser suficiente. E eu acho que é Filipe.